É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações do nosso cenário político. Estava olhando aqui no vídeo anterior, né? Ah, vazou até áudio no vídeo anterior aqui que estava vendo do A.C.E. já deve ter assistido aí no outro canal. É o áudio que vazou das pessoas convocando, obrigando os funcionários públicos a irem na reunião. Gente, o cara não é o cara tão importante, tão querido por mais de 50% da população brasileira? Como é que tem que ser, como é que as pessoas têm que ser obrigadas a ir assistir e discursar? E como a pessoa tem a cara de pau, querer obrigar as pessoas a ir ver o Barbudinho, sendo que ninguém quer ver ele? Vamos lá assistir esse vídeo aqui. Não é sobre esse assunto, né? Esse já é do vídeo passado. O presidente participou do lançamento da pedra fundamental do campus de um instituto federal que será construído na capital fluminense. Na abertura do discurso, Lula reclamou do público reduzido. O ano que vem eu quero vir aqui, mas eu também quero vir aqui, não quero fazer um ato pequeno, não. Eu fui, só para você saber, Camila, eu não sabia, eu não dei tempo, porque foi muito em cima da hora. Mas eu fui passar um corretivo no meu pessoal que vem na frente, que eu imaginava que a gente tivesse aí umas 10 mil pessoas no Complexo do Alemão, num lugar muito aberto, para a gente falar para o povo do Complexo do Alemão. Ainda durante o discurso, Lula derrapou outra vez. Ao defender a profissionalização de jovens, o presidente afirmou que nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que morre na carteira profissional. Qual é a sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês e as crianças que vão nascer. Como é que a gente vai cuidar? Bom, Ana, começo com você essa rodada aí numa tacada só. Então, o presidente Lula humilhou as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, ainda chamou a mulherada de interesseira, é isso? Que não quer ficar com um ajudante geral, é isso? Pois é, já é a segunda gafe, né? Porque a imprensa, que é a assessoria de imprensa do Lula, vai chamar de uma pequena gafe, um erro. Se fosse o presidente Bolsonaro, seria, meu Deus do céu, o apocalipse nas redes sociais e nas redações. Porque a semana passada ele também tratou uma moça negra ali no palco dele, como ele disse, você está aqui para tocar batuque, uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível e, no entanto, vamos jogar para debaixo do tapete. Agora, é isso, Paula, ele não tem mais uma conexão como ele acha que ele tem e como ele teve no passado. O Lula foi popular no passado, ele era o candidato antissistema, aquele que veio dos sindicatos, mas essa popularidade, ela simplesmente evaporou e, claro, porque tudo foi descoberto, a corrupção toda, a Lava Jato, o Petrolão, o Mensalão. E, então, eles continuam apostando que o brasileiro é um cidadão sem memória e não é mais. Por isso que querem calar o povo, as redes sociais, a gente fala dessa maneira aqui, de maneira repetitiva, exatamente por isso, porque eles querem uma borracha, eles querem uma borracha limpa passado, como o Silvio muito bem coloca. E não tem como, essa falta de público, não é? Ele pode juntar a equipe que for e mandar a equipe antes, o povo não vai. O povo hoje entendeu o que é ter princípio, o que é defender, o que é correto defender, os princípios corretos que precisam ser defendidos, princípios sociais, princípios econômicos, princípios intelectuais. E ele não tem mais essa conexão com o povo. O povo não é ignorante como ele acha que é, como ele ainda acha que é. vai continuar falando sozinho, não tem jeito. Inclusive o teste da Paulista, né, Augusto? Continua de pé. Mais do que nunca. E aí, Silvio? O Lula deu a desculpa de que o evento foi organizado muito em cima da hora para justificar a falta de público hoje no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro? Vocês repararam que nessa fala, quando ele diz ajudante geral, ninguém aplaude? A plateia, sabe-se lá a convite de quem estavam ali? Aquelas pessoas não aplaudiram. Porque ali, provavelmente, tinha ajudante geral. Porque ali estavam pessoas que trabalham. Ao contrário dele, que nunca trabalhou, que foi preso e condenado por corrupção e estava desdenhando de quem tem uma profissão, talvez com uma remuneração menor, talvez a base salarial, mas alguém que, de forma muito honrada, sai de casa e dá expediente para trazer, sim, senhor, arroz e feijão para casa. Alguém que tem carteira assinada, como ele se referiu. Mas tem muita gente que também não tem carteira assinada, mas que sai de casa de manhã para voltar com o almoço e com o jantar para casa. De novo, ao contrário dele, que nunca trabalhou, que é um político profissional e foi sindicalista e grevista profissional. Foi preso mais de uma vez na vida e tem condenações. Só estava, agora há pouco, em cima desse palanque porque foi reabilitado por cortes superiores para disputar eleições. Porque saiu da cadeia e foi a Brasília reabilitado por cortes superiores. O que está acontecendo no Brasil é algo que está deixando esse consórcio de governança do país formado pelo Supremo Tribunal Federal, consequentemente o TSE, evidentemente, porque é uma extensão do STF e pelo Palácio do Planalto em parafuso. Porque o presidente Jair Bolsonaro junta a gente, vamos falar o português, claro, reúne o povo aonde quer que ele vá abertamente, não precisa andar cercado, ladeado de seguranças, assessores, não. Vai lá, recebe dentro da sua própria casa, inclusive em Angra dos Reis, como está fazendo agora, e o Lula não. O Lula não reúne mais ninguém, independentemente do norte, do nordeste, do Rio de Janeiro, do complexo do Alemão, se for a Amazônia, se for ao sul do país, não reúne mais ninguém. E aí, causa estranheza, porque esse consórcio, repito, está em parafuso. Afinal de contas, o discurso era que o presidente Jair Bolsonaro só tinha gente na internet, porque eram robôs, era rede social. Mas não, as pessoas têm rosto, estão nas ruas. E o Lula? Não tem nem nas redes sociais, e nem nas ruas. Onde está o eleitor do Lula? E aí, Piotr, pessoal, aqui se manifestando bastante no chat indignado com relação a essa declaração de Lula. A Sandra Mara disse, mas vale um ajudante geral honesto que um que usurpa dos impostos do povo? Marisa Oliveira, todo trabalho é digno, roubar é indigno e também é crime. Roubar é indigno e é crime. E ser ajudante geral pode ser uma situação do momento. E qual é o problema? Está trabalhando. de forma honesta. O ajudante geral trabalha de forma honesta. Honesta. Ponto. Deveria ser tratado com respeito. Mas, outro dia, a gente citou aqui o caso da menina que tinha ganhado um prêmio, aquela moça negra que tinha ganhado um prêmio, por isso que ela estava ali, o Lula associou a Batu, que deve ser namorada de alguém, deve ser cantora. Simplesmente ignorou o mérito da moça que se esforçou para estar ali. e, obviamente, ela estava sendo premiada porque foi aprendiz, se não me engano, uma aprendiz que se destacou em relação aos outros. Ou seja, por talento próprio, esforço, dedicação, trabalho. Olha quanta coisa que o Lula talvez precise aprender o significado, o presidente da República. e agora ele vai lá achando que está promovendo as pessoas, chamando as pessoas para estudarem mais e ele desclassifica o sujeito que é ajudante geral. Primeiramente que, na lógica do trabalho, alguém vai ser ajudante geral e pode ser o começo de carreira de alguém. Mas, você não fala para a pessoa que ser ajudante geral, mulher nenhuma vai querer. O que ele quer dizer com isso? E se o sujeito, por exemplo, dada a educação ruim, por exemplo, dos métodos que boa parte da esquerda defende, ele não conseguiu ascender na carreira e continua trabalhando de forma honesta, não recorreu a roubo, não recorreu a corrupção, não recorreu a nada. Essa coisa de que o Lula tem licença para falar qualquer bobagem é um mito, ele não deve ter, ele não pode ter essa licença e toda vez que fala uma bobagem, tem que ser criticado. Agora, é claro que tem um monte de gente que passa pano, passa pano porque o Lula em tese poderia, não, não poderia não. O Lula é um sujeito, não é que é do século passado como eu fiz menção outro dia. Não, ele é atrasado, ele é atrasado em relação à sociedade, ele é desrespeitoso, não tem nada de mérito nisso, se a intenção essa foi de vou tentar promover as pessoas a quererem estudar mais, ele podia dar o exemplo dele, não vai ser um exemplo, porque outros que estiveram com ele no movimento sindical estudaram, ele não, ele não foi adiante da, acho que quarta série, alguma coisa que ele tem assim, né, enfim, de novo, é o presidente da república, imagina só, este é o presidente da república. Augusto, você já falou algumas vezes, né, que te espanta o fato de que Lula veio da miséria, veio da pobreza, né, Augusto, sentiu na pele a pobreza, e hoje parece que tem uma aversão as pessoas mais pobres. E sem ter a menor autoridade para dizer o que disse. Ele disse, por exemplo, que tem que estudar, quem não estudar, não vai, não vai, não consegue namorada, não consegue namorada, é pobre. É possível não estudar nada, ser uma besta, né, em matéria de conhecimento, e ser presidente da república no Brasil, já é o caso dele. A última anotação na carteira de trabalho do Lula é de 1977, como torneiro mecânico. Se ele pegar um torno moderno, hoje ele confunde com uma ceifadeira, sabe, com uma motoniveladora, ele não sabe a diferença, não sabe a diferença. O cara nunca leu um livro, nunca escreveu, coisa nenhuma, ele tem que estudar. E nessas faculdades aí que formam doutores analfabetos, ele quer também bastante gente no lançamento de pedra fundamental. É o que ele passou, ele passou boa parte dos governos dele fazendo isso. Quem é que está interessado nisso? O Brasil é muito doido, o Brasil do Lula. Começa pelo fim, qualquer projeto, em vez de investir no ensino fundamental, ele fica inaugurando esse tipo de instituição do ensino superior que forma despreparados. É isso, ele está formado, mas é semi-alfabetizado, como é o caso do Lula. O Lula, que é também, bastante gente, ele reconhece que ninguém mais, sem ponto facultativo, e obrigada tanto, vai ouvir um seito que antes estava cercado de pessoas que riam sem que a piada tivesse terminado. Isso acabou. Acabou. O Lula cansa. Cansa e ele reconhece isso e reclama e diz que quer voltar. Pede ao prefeito do Rio que decrete ponto facultativo, leve gente para lá. Lula não consegue mais atrair ninguém, não é um grande líder popular, reúne a gente. Não é um líder popular. E aí ele tem que explicar também se o jeito não estuda, não consegue mulher, mulher, como é que ele casou três vezes já. Um é semi-casamento, outro só num casamento. Mesmo. É isso. Ninguém tem o que... Todo mundo tem mais o que fazer. É por isso que ninguém ouve o Lula. Bom, e olha que legal aqui a Márcia Leonidio Ribeiro compartilhou com a gente no chat, meu pai é ajudante geral. Tenho orgulho dele, pois formou quatro filhos, contador, enfermeira, advogado e professor de educação física. Honesto, trabalhador. É isso aí. Obrigada por compartilhar a sua história conosco, Márcia. Agora, 18 horas, 31 minutos. É isso aí, pessoal. Cometendo gafe em cima de gafe, né? É gafe que fala, né? Realmente, ninguém quer ser, né? Essa é a realidade. A pessoa, ela não quer ser aquilo ali. Não quer ser um ajudante geral. É óbvio que ninguém quer ser um ajudante geral, né? Todo mundo queria ser alguém que tenha um salário aí. Pelo menos, pelo menos, uns, no mínimo, no mínimo. Vamos pegar aí um salário mínimo, o salário mínimo está R$ 1.400. As pessoas... Cara, o salário mínimo no Brasil poderia ser equivalente a quatro salários, três salários hoje, né? Três salários hoje. Não, vamos supor, o salário mínimo deveria ser uns R$ 3.000, né? Pelo menos, uns R$ 3.000. Salário mínimo. Muitas pessoas hoje conseguem ganhar mais de um salário mínimo, né? Fazer o corre aqui, um corre ali, vende um negócio, vende um pudim, vende um doce ali, complementa de outra forma. Se o salário mínimo fosse mais de três, acho que a maioria das pessoas teriam ali um salário de pelo menos R$ 4.500 a R$ 8.000, né? A massa esmagadora estaria dentro disso daí. E eu acho que em países aí gira em torno disso, não em dinheiro, né? Em consumo. Porque o que vale não é o que você ganha. O salário mínimo pode chegar a R$ 10.000. Se o pacote de arroz valer R$ 1.000, o salário mínimo não vale porcaria nenhuma, né? Essa é a dura realidade. e as coisas só aumentam ano após ano no Brasil. As pessoas não percebem, percebem, mas não reclamam muito disso, né? É incrível. Só reclamam quando é o ódio que está no poder. Aumenta ano após ano e o salário nada, 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 nada. Inclusive, quem recebe parece que dois salários tem que pagar imposto de renda, né? para essas pessoas aí o salário mínimo não aumentou. Quem ganha mais de dois salários o salário não aumentou. Simplesmente é porque esse aumento vai virar imposto de renda. É o amor, né? O amor chegou para mudar, para dar alegria ao povo brasileiro, né? As pessoas esquecem das coisas muito rápido ou não. Elas são manipuláveis, manipuladas, né? São influenciadas. Se tivesse uma mídia que elas assistem todo dia metendo a lenha no barbudinho dia e noite, elas iriam se sentir influenciáveis porque elas não conseguem pensar com sua própria mente. É isso aí. É por isso que eles querem manter essas pessoas na pobreza para que elas não tenham tempo de buscar algum tipo de conhecimento. São palavras do barbudinho, né? Não sou eu que estou falando. São as palavras dele. Então, é interessante que as pessoas não ganhem oito mil segundo ele porque senão elas vão parar de votar nele. É, meus amigos. Esse áudio aí deveria ecoar na cabeça da Petelândia. Só que a Petelândia não enxerga desse jeito. Eles vão acabar enxergando isso de uma outra forma. É, eu não consigo entender o motivo, né? Mas eles vão acabar entendendo de outra maneira. Multidão vai ao encontro de Bolsonaro na cidade de São Sebastião onde o ex-presidente é acusado de importunar uma baleia. É, importunar uma baleia. Cara, os caras criaram um ódio tão grande desse homem aí que na minha visão, na minha opinião, o cara conseguiu mudar o Brasil em quatro anos. O cara mudou o Brasil em quatro anos por isso que ele é tão odiado. Ele conseguiu abrir o olho das pessoas e conseguiu trazer um espírito patriota, um espírito novo para a nação. que já tinha sido esquecido e é por isso que eles vão acusar até de jogar uma balinha no chão. Mas por onde ele passa? Aí, ó. O Barbudinho foi no evento e não tinha dez pessoas e as dez que estavam lá foram obrigadas a ir lá, né? Segundo o áudio vazado. e aí, ó.